O cara morreu? O cara morreu caindo da laje, né? Morreu de drop kill, mano, sério? O cara morreu? 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 Agora é só a vitória! Vamos seco! Pô! Grande vitória, né, cara? Não, seco com casacão e tal... O homem branco! Tô de branco aqui! Vou virar um ponto branco no mapa e os querem me matar fácil! Deixa a moral disso antes! Peraí, tem um telefone que é expulsa! Você só marca o lugar aí que a gente tem que ir! Vocês tem que ir pra casa do caralho! Adeus, João! Usar left your channel! Vamos lá. 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 A escola vai queimar. É lá embaixo. Vamos lá. 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 Bora. Tá caindo um cara aqui. Bate um. Outro. Os dois amigos tá aqui. Vai mais pra direita aqui. O cara tá caindo aqui. Vai mais pra direita. Vai mais pra direita. O outro caiu aí do lado esquerdo. Não é possível. Não tem nenhuma arma aqui. Vai mais pra direita. Vai mais pra direita. Vai mais pra direita. Esse jogo trola demais. Vai mais pra direita. 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 Opa. Ai, não coseja. Vem cá, vem cá Deixa eu ver Banheirinho lá Banheiro? Pega esse bolete aqui Vem cá Hum, que tirinho na face. Pra que lado? 300, lá na sacada. Na casa de baixo também tem, tô vendo. Vai subir pra sacada numa casa, isso, 240 mais ou menos aqui. Ixi, então tá de frente aqui pra mim, velho. Tá quase de frente. Boa. Eu vi sangrando ali pra car... Eu vou ruxar nele. Sangrou pra caralho. Vai que se ele saltar, aqui eu peço. Eu tô aqui dentro, cara. Sobe, sobe, sobe. É alguma peça aí. Errou dentro. Errou dentro. Subiu aí, subiu, 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 subiu. Mata aí. Eu dei muito tiro naquele final, mas muito. Vou encostar contigo mesmo. Ó, vim, que tem arma aqui. Tem bala 5 a 5 meses, você quer? Quero. Ó, mochiladrias no carro aqui. 7,62 também. Ó, nesse cara aqui, 10 caras. Tá vindo alguém? Alguém? Tá na casa de lá, não tá não, seco. Saca essa janela aí, você que atrai você. Aparecia dois correndo. Tem um mira. Cortava de SK12, vou trocar pela minha dúvida. Ah, mato. Não, pegou um puxão na tela ou pegou? Pegou, pegou. Peguei, peguei. Acho que o cara tá nessa casa aqui de frente, ó, seco. Tô vendo os caras correndo lá, ó. Ijeção NW lá. Subiram, morre e sumiram já. Fora da cidade, sério, fora da cidade. Dois caras. Ele tá lá ainda, ó, seco. Tá vendo? Tá vendo eles lá, ó. A igreja, vamo lá. Uma tiranezão, vou pegar eles de perto. Vou por aqui, pela rua aqui. Vou pegar devagar aqui. Porque subiu. Você que tá comigo? Tem um macaco que é município da AK, vou pegar pra ti. Também. Eu precisava campear uma mira. Mira? Não, eu tô sem mira também. Eu sigo uma 8x agora. Foi entrar na casa do Nath, uma 8x no chão. Vamo lá pegar os caras. Pega os caras. Subiu. Fui na mãe. Fui lá na igreja, luteando. Tem que ter cuidado, hein. Ele não corre, não, seco. Turpou, turpou. Nossa, aqui na pedra. Tá aqui na pedra, tá aqui na pedra. Morrei. Eu falei que tava na pedra. É, eu sei, mas tem um cara do lado direito também. O outro tava lá em cima. Ah, velho. O ruim do jogo é lento. O cara deu a cara na pedra e eu não sei. Ele caiu na pedra. Ele pulou. Ele pulou de cima da igreja e veio pela direita. Ué, porque agora não tem como ficar vendo vocês jogando, não? Eu morri, cara? Ah, morreu também? Sim, eu morri antes que tu ainda. Eu disse que o cara tá na pedra. Pois é, aí o cara tava na pedra. Aí o cara veio pela direita também, o filho da puta. Não foi bom, mas deu um limpa também, viu. Ah, esse jogo tá muito lento, eu não vou jogar mais. Sério. Ah, sai fora, filho. Eu tô acostumado com reação instantânea, não com jogo que tem que esperar o filme andar, tá ligado? Não tá mesmo, tá foda a coisa. Vou fazer uma janta, filho, que eu não sei nem que horas são. E só tô eu na sacada. Vai lá, então. Por que eu volto? Por que eu volto? É isso aí, galera. Você que saiu. Mas vamos nós aqui, parça. O negócio é não parar. A live tá tendo todo dia aí. Tô tendo alguns problemas de conexão, na verdade, mais configuração. Mas daqui a um dia eu vou configurar certinho. Tô prendendo aqui devagarzinho. Tinha que fazer uma live bacana. Se você tá aí, deixa o seu follow. Segue o canal. Pessoal, vamos. Não estou falando não. Aqui vai cair muito. Vamos tentar aqui, né? Nossa, vai. Nossa, vai. Vamos. 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 o maluco caindo aqui o negócio é armar primeiro que eu né cara tá ali ó eu saio da carne eu saio da carne vamos procurar o cara joia aqui pessoal tem que ter um pouco de paciência também eu vim do jogo muito battle royale no arma 3 mas o negócio é paciência não é meu forte esse é um grande defeito vamos tentar escutar os passos aqui mas e aí e aí e aí e aí e aí aqui tem muito silêncio assim que é a preocupação tá lá pessoal vai me desculpando aí porque aprendendo a fazer live agora e sozinho e tal isso é difícil configurar ó o cara tá aqui 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 Eu atirei na cabeça dele porque eu sabia que eu tava de colete. Eu tava de capacete nível 3, então é daquele esquema, viu que o cara tá com capacete nível 3, você não vai matar ele na cabeça de perto assim, o negócio é mirar no corpo. Tá vendo o colete, o cara ficou todo arruinado. Esse capacete galera é muito duro. Eu odeio essa M4 aqui, eu odeio ela. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, só pra confirmar. A granadinha não quer demais. Vamos dar uma olhada aqui, vamos lootear galera que eu tô um pouco medkit. O cara passou em tudo ó, passou igual uma coletadeira. Mas o cara lá joga bem, ele sabia que eu tava lá, não entrou correndo. E tem alguns malucos que vê que tem gente que entra com shift ali num 50. Não quer nem saber. Tô me fodendo nesse jogo galera, sem mira, sem nada tá foda. Vou fazer um... dar uma olhada rápida aqui. Tomar cuidado pra não tomar um bocão. O cara ali, sempre andando, olhando pros lados. Não queria lootear esse cara, mas por eu estar muito fraco de loot. O cara tirando nada também. A área tá fechando. Então fica ligado aqui com a galera. Se bem que essa primeira área a pessoa não dá muito dano não. Mas é sempre tá... evitar tomando dano à toa né. Mas se for escolher lootear um pouco mais e tomar dano na primeira área, toma o dano. Então... Igual aqui eu tô sem mira. Daqui a pouco o combate fica muito, muito longe. Então quando o combate fica longe, o negócio é que você tem que ter mira boa. Tem gente que joga de... e de... Eita, até o final eu não gosto. Eu gosto de AK. Não gosto muito de M4. Gosto muito da SKS. Pegar mais bala ali. Então galera, o negócio é isso. Cortinha. Achando tanta bala aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Só tem algum pessoal que não sabe, olha. Clica nessa mira aqui. Pra ela dar esses zoomzinhos é só clicar SHIFT. Aí ele segura a respiração ali no pulmãozinho ali ó. Tá legal. Tá legal. Não sei se eu já movimento. Vamos aqui pessoal, pra vocês vão mutirar pra caralho. Achar uma mira 4x. Eita, beleza. Eu queria uma AK né, na verdade. No outro jogo lá, o Seiko vacilou. Podia ter pegado os dois caras. Mas o jogo é isso galera. Se você for querer ver tudo que o seu adversário vai fazer, é impossível né. Previr o que o cara vai fazer. Esse aqui veio a preocupação ó. Casa tudo fechada. Aqui eu entro galera. E fecho só a porta principal aqui. Depois eu não fecho o resto. Ahn, nada. Ó, tiro. Tá um pouco longe. Ahn, olha. Tchau. Tchau. O que é isso? O cara já tá, já vai centralizar, eu não gosto de jogar centralizado, entendeu? Tem gente que gosta, mas a linha muito é a estratégia do jogo também, se você cair a centralizar já, se quiser é sorte né, para a área fechar para o celular, eu odeio ela. Olha a moto. Eu acho que vai rolar uma trocação ali. Olha só. 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 Já me viu já com certeza. Tem um negócio aqui que eu tô na posição muito bosta, mano. Nossa, essa arma é um bicho. Meu Deus. Vamos ver se esse cara tá aqui. Se ele estiver dormindo, eu vou tentar pegar ele. Caralho. Beleza, o cara tirou a luz de onde ele tava. Puta que pariu. Ia tá ligado porque eu tô querendo ele. Vem ele, vambora. Na verdade, eu vi. Agora, cadê ele? Tava por aqui. 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 Confia. Split. Fim! Entende as caras não. Even trocou o tiro. O que o Cadê esse cara? Meu Deus, não ia pegar mais ruim para ele morrer? Não sei se não. Galera, onde o cara morreu? Ah, tem equipamento. Vambora, galera. O negócio tem 26V ainda, meu Deus. O problema agora é o quê? Aqui, nessa parte do mapa, é muita montanha. Então, o que acontece? Eu vou pelas beiradas. Eu vou pelas beiradas. Não, 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 não. Vou pelas beiradas aqui, porque... Esse cara já tá tudo centralizando. Eu achei que ia fechar aqui, ó. Mas a área já mudou. Totalmente. Então, vamos por aqui por trás. Eu sabia que ia fazer merda. Eu vou por trás aqui e vou deixar esse carro aqui. E vamos, galera. Vem aqui. Com certeza tem gente aqui por causa dessas casas. Mas só... Eu não quero atravessar esse campo aberto aqui. Vamos ficar aqui na área aqui. Essa árvore aqui ficou uma bosta. Ó. Acertei. Me adotar. Vamos movimentar pra cá. Pra ver o que que dá. Essa ê. Pró, um posto? E aí galera Ficar quietinho aqui Tá passando aqui E tem papel aí Tá passando ali Tô fazendo merda Não devia ter feito isso Tá passando ali Por isso que eu não boto essa arma Arma bicho Meu Deus Olha Gastei 40 pentes nesse cara E não morreu Não morreu porque eu não acertei a bala Porque acertar com esse trem aqui também E aí Hum, SKS. não sei se olha um cara ali não sei se olha um cara ali escutei no ato hein galera essa foi em cima nossa a área fechou longe que merda olha pensei que ia fechar lá e ia fechar lá mesmo eu não gosto de chegar por último na área não, vem igual esse cara aí louco cortando tudo no peito sabe vamos andando cuidado com o encosto acho que precisa de alguém aqui vai 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 em cima da montanha vai só não cara não E eu tô aqui parado usando o netkit Tem que andar, galera É um cara dele Dez segundos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos E tem outro cara ali, ó Nossa, olha essa área, mano Tem outro cara ali em cima Tem um cara aqui embaixo Falsei de um trem, galera Fodeu O cara ali O cara ali E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cinco pessoas, hein? Agora o negócio, galera, é ter sorte. Tchau, tchau. Tá aqui em algum lugar? Vamos lá, galera. Eu contra dois, hein? Deu contra um, hein? Um morreu. Um morreu, deve ter sido pela área. Um morreu. Nossa, mano. Um segundo... Mas eu tava na área muito...